Quem nunca ficou ao menos uma vez endividado nessa vida? Por aqui todos tem uma história para contar. Já endividei, estou endividado e não posso pagar, porque não tem condições. Todo mundo desempregado, dentro da minha casa, e não tem condições de a gente pagar. Já, ainda estou, né? Eu estou devendo um pouco ainda. Pelo jeito para pagar, né? Porque todo mundo deve. Tem essa pessoa que não devo, né? Já, né? Já. Já. Mas já estou limpo, já. Com certeza, já. Mas eu pretendo organizar as minhas dívidas. Um estudo realizado em 2017 pela Fê Comércio de São Paulo, mostra que as famílias aracajuanas têm 25% da renda comprometida, uma porcentagem bem menor se comparada com outras cidades, como Teresina, por exemplo, que apresenta uma parcela de renda mensal de 43%. O economista Rodrigo Rocha explica que o endividamento acontece quando o consumidor fica inadimplente. O problema realmente é a inadimplência, quando você passa a não conseguir pagar suas dívidas conforme previsto no contrato. As dívidas são feitas porque a população está consumindo. Isso é positivo para a economia, pois alimenta o ciclo econômico contribuindo para o desenvolvimento do país. A economia depende do consumo. Se uma loja não vende, você não tem o emprego, não tem a renda das pessoas que estão envolvidas naquele segmento. A dica para não ficar endividado é poupar, separando uma reserva para as emergências e para a realização de sonhos. É já saber separar o dinheiro das despesas fixas, água, luz, telefone, tem despesas que vão vir todo mês. Então aquela parte do seu dinheiro para pagar essas coisas não é seu dinheiro, já é dessa dívida. O que você precisa é saber exatamente quanto você gasta, quais são as suas despesas e também já ter uma reserva, separar uma parte do dinheiro. Robert Maia é tido como canguinha pelos amigos, mas é justamente por causa desse controle nos gastos que ele não passa a perto. Os acordos e os empréstimos são as melhores saídas para quem está numa situação crítica de endividamento. Se entrou nessa situação já, aprender a negociar essas dívidas, porque muitas vezes os bancos querem receber pelo menos uma parte, então eles tiram boa parte dos juros, fazem negociações, parcelamentos, que é para ajustar as contas das pessoas.